E olha, a Prefeitura de Presidente Prudente anunciou hoje que a partir de agora a Secretaria de Assuntos Viários, a Semave, não tem mais autonomia para tomar decisões sobre mudanças no transporte coletivo. A medida vem um dia após alterações de itinerários e horários de 15 das 38 linhas serem colocadas em prática e virarem motivo de reclamação por parte dos passageiros. Segundo a Prefeitura, a mudança foi estabelecida após uma reunião da Semave com a Companitur, que é a empresa responsável pelo transporte na cidade, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos usuários de acordo com a demanda e os momentos de maior fluxo de determinadas linhas. A Prefeitura alega que com a centralização das decisões, os técnicos da Semave serão apenas consultados e não terão mais poder de colocar em prática qualquer tipo de alteração em linhas.